Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, assistimos aqui a um exercício de hipocrisia, de desfacetez por parte da Sra. Deputada Marigaldez Albuquerque, a querer resposta para as dúvidas, para as perguntas que apresentou, quando a primeira responsável que deveria responder a essas mesmas perguntas era a Sra. Deputada, enquanto Ex-Ministra do anterior Governo. Vem aqui dizer, resolvam os problemas, não se justifiquem com o passado, mas a Sra. Deputada acabou de justificar com o passado anterior o desastre que foi a governação do seu partido. Quer parecer agora o campeão da transparência, promoveram com este inquérito da Caixa, já foram favoráveis ao inquérito ao Banif, como se este PSD e este CDS fossem outros partidos diferentes daqueles que integraram o anterior Governo. Por que não fez as auditorias que se impunham enquanto foi Ministra das Finanças e tinha tutela direta sobre a Caixa Geral de Depósitos? Por que não esclareceu cabalmente a situação do sistema financeiro? Pois porque havia aquele lema que se lixem as eleições, mas essa clarificação é que podia lixar mesmo as eleições. Por isso não interessou a justificar, não interessou dar a informação que se impunha. Porquê que reconduziu o Governador do Banco de Portugal depois de todos os problemas que se assistiram no vosso mandato no sistema financeiro? Saída limpa foi uma grande fraude e toda a sujeira estava escondida debaixo do tapete. A credibilidade, a vossa credibilidade do PSD fica ilustrada por aquelas declarações magníficas a quando a recapitalização do BES confia em que é uma instituição sólida. Passado poucas semanas, volatilizaram-se mil milhões de euros. Esta atuação visa tão só complicar a recapitalização da Caixa porque para o PSD e para o CDS injetar dinheiro da banca privada muito bem, recapitalizar a banca enquanto banco público e isso é que não pode ser. Pôr muitos milhões no novo banco para vendê-lo rapidamente aos privados, pode ser. Ter a maioria do capital no barif e deixar os privados continuarem a gerir ao seu belo prazer, também não há problema injetar 3 mil milhões para entregar ao Santander logo a seguir, também não houve oposição. Agora, recapitalizar a Caixa e mantê-lo como banco público, isso é que não pode ser. Portanto, é o preconceito ideológico, os senhores não se opuseram, é o preconceito ideológico contra o setor público que move a direita o favorecimento dos grandes interesses privados e isso fica patente pela contratação das Ministras das Finanças por uma empresa que vive, que se alimenta de bancarrotas alheias. Isto foi tipo um prémio de desempenho enquanto Ministra das Finanças. Portanto, a questão é porque é que esses esclarecimentos, as dúvidas que tem, porque é que não apurou todas essas dúvidas enquanto tinha essa possibilidade privilegiada. Aplausos Muito obrigado, Sr. Deputado Paulino Ascensão. Para um último pedido de esclarecimento à Sra. Deputada Maria Luísa Alquerque, tem a palavra o Sra. Deputado Miguel Tiago, do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aplausos Aplausos Aplausos